Não, essa capa não era um clickbait e o projeto que eu vou te apresentar hoje, de fato, é conhecido por alguns como o assassino, o matador das blockchains. Com certeza, essa frase já foi o suficiente para te deixar intrigado. E você acha que eu vou te deixar esperando? Solta a vinheta, produção! Agora sim, seja bem-vindo a mais um episódio da Liga Cripto. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mário e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Apesar de não estarmos recuperados ainda do nosso momento de turbulência, o mercado ainda está num momento de incerteza, o cenário aqui no Coin360 é um pouco mais positivo. Será que recuperaremos o otimismo? Será que o medo ainda irá reinar? Eu não sei te dizer isso, mas o que eu sei e eu vou te apresentar agora é sobre um projeto chamado Redeira Hashgraph. Finalmente, chegou o dia da Redeira Hashgraph que muitos de vocês estavam pedindo nos comentários e no nosso grupo de Telegram. Sem dúvida, para ela ter esse apelido de blockchain killer, ela tem que ser diferente dos demais projetos cripto. E, de fato, ela é. A Redeira Hashgraph é uma rede pública descentralizada que é governada por um conselho de empresas. A rede da Redeira foi idealizada lá atrás, em 2016, por um cara chamado Lemon Baird, que, inclusive, é CEO de uma das empresas que compõem esse conselho que governa a rede. E a Redeira é o único livro de confirmações aberto, ou seja, um livro de confirmações público, podemos dizer assim, que utiliza o algoritmo do Hashgraph e tem o seu token nativo único, que é o Agabar. A funcionalidade do Agabar dentro da rede é para fazer pagamentos, rodar DEPs, ou seja, aplicativos descentralizados, e assegurar o Proof of Stake da rede, ou seja, a manutenção da rede. Como esse projeto vai ficando cada vez mais interessante, e eu já falei desse conselho de empresas, provavelmente você deve estar se perguntando que empresas são essas. Aqui no site da Redeira Hashgraph, você tem a listagem não completa, mas pelo menos das principais empresas. E aí a gente pode destacar a Deutsche Telekom, que é uma gigante de telecomunicações da Alemanha, IBM, Google, Magalu, que é conhecida aqui para os investidores do mercado convencional brasileiro. A LG, que aparece aqui na lista também. E é importante eu ressaltar aqui que esse conselho de 39 empresas, muitas delas são hoje consideradas blue chips, empresas que são tão fortes que, às vezes, independente da crise global que elas enfrentem, elas conseguem ter combustível para combater essas crises. Elas têm defesas suficientes internas para superar esses momentos de dificuldade. Então não são qualquer 39 empresas. Além disso, essas 39 empresas representam 18 indústrias distribuídas pelo mundo. Se você chegou até esse momento do vídeo, você já percebeu que a Redeira Hashgraph, ou Agabar, apesar do apelido não muito amigável em relação às blockchains, a rede dela e as blockchains que a gente já conhece, têm similaridades, que são a descentralização, a capacidade de confirmação de transações, mas a Redeira trabalha de forma diferente com algumas melhorias e a gente vai falar delas agora. A Redeira tem algumas especificidades que a gente pode falar. O protocolo Gossip About Gossip. Para quem não sabe, Gossip é fofoca. E essa ideia de fofoca é que as transações, ou a forma como essas transações e confirmações ocorrem, são semelhantes à forma que uma fofoca corre. Então, tem até um vídeo muito legal que você vê a atuação da rede, ela vai se entrelaçando e ela vai confirmando de forma aleatória com vários nodes diferentes. A blockchain da Bitcoin, por exemplo, até a forma como a leitura desses blocos é feita é diferente nas duas redes. Então, no final das contas, depois dessa parte burocrática e técnica, a gente pode traduzir essas informações com esse quadro comparativo de uma forma simples. E você não precisa olhar por muito tempo para perceber que os números da Redeira, comparado a outras blockchains de primeira e segunda geração, são muito mais arrojados. A Redeira consegue fazer muito, mas muito mais transações por segundos. O FII, ou seja, o custo da transação, ele é fixo e muito menor. Ele é tipo 1 centavos de centavo. E o tempo para a confirmação dessas transações também é absurdamente menor. A primeira vez que eu vi esses números, sem dúvidas, eu fiquei impactado. Agora, o que realmente me deixou de boca aberta, que eu não sabia e eu descobri quando eu gravei esse vídeo, é que nos dias de hoje já temos mais de 3 mil DApps, ou seja, 3 mil aplicativos descentralizados que já estão em desenvolvimento na rede. Certamente, esse vídeo vai chamar a atenção daqueles que só queriam saber de Cardano e Alonzo Network, porque nesse ecossistema tem muita coisa interessante acontecendo. Eu estou aqui no site da SAFE, que é um dos DApps que roda em cima da Redeira Hashgraph. Basicamente, é uma plataforma de saúde em que você pode fazer teleconferência com médicos cadastrados no mundo inteiro. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada aqui no site, eu achei interessante. O site é o safehealth.me, tá? Se quiserem, deem uma olhada aí. Mas o mais legal é que eu dei uma olhada na rede de usuários cadastrados e eles têm mais de 150 mil usuários, ou seja, não é qualquer plataforma que nasceu ontem nos Estados Unidos. Um ponto que quem acompanha as minhas análises sabe que eu gosto sempre de entrar é a parte de carreira, é a parte de emprego. Projetos que estão contratando significa que, independente de alta, independente de baixa, eles seguem trabalhando. Eles têm um propósito definido e eles precisam de uma equipe comprometida diariamente. E, para mim, se um projeto está contratando, significa que ele está expandindo. Significa que a adoção dele, ou pelo menos a expectativa de adoção, é uma expectativa de crescimento. E como vocês podem ver, não são uma ou duas vagas, são algumas vagas em áreas diferentes. É muito legal destacar que a redeira não restringe a situação na área de, por exemplo, micropagamentos. Ela quer resolver pagamentos, questões de direitos de propriedade intelectual, ou seja, de música, por exemplo, questões logísticas de supply, anúncios descentralizados, DeFi, Depps e muito mais. Com apenas 2 bilhões de market cap e com preços de 23 cents, eu, particularmente, não acho difícil ela fazer um 10x, ou seja, chegaria a 20 bilhões de market cap e um preço aproximado de 2 dólares. Sendo que, tem gente, os mais otimistas apontam a redeira a um preço de 3 dólares. É importante ressaltar que todas essas expectativas de preço são expectativas para o final da Bull Run, que a gente hoje vive momentos de apreensão, momentos que, possivelmente, a gente vai entrar num bear market temporário para que a gente tenha uma extensão da nossa Bull Run, ou seja, do nosso mercado de alta. E, possivelmente, se a gente chegar a esses patamares de preços, a gente pode ser que veja eles só em 2022. Mas eu, certamente, estou na torcida para a gente ver isso o quanto antes. Diante de muitos fatos positivos, a única notícia triste que me deixou abalado foi o fato do meu querido Charles Hanskinson, que, para quem não sabe, é o fundador do Cardano, não gostar muito da redeira Hashgraph, inclusive chamar de lixo centralizado. Eu sempre respeito a opinião de todos, mas, dessa vez, eu não vou ficar do lado do Charles, porque, como eu digo aqui, time de futebol eu tenho um só. Mas projetos de criptomoedas, para mim, são investimentos e a diversificação é sempre uma arma muito importante do investidor. Por fim, galera, eu faço convite para vocês entrarem no tweet da redeira Hashgraph, que tem esse vídeo super interessante, são só 40 segundinhos, e aí você vê o poder de um projeto que tem uma centralização por trás. É o que eu digo, às vezes a fraqueza da centralização é a força da centralização. E eu, como um cara de marketing, quando eu vejo campanhas tão bem feitas, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, como eu disse, são só 40 segundos. Falam, óbvio, de uma maneira bem comercial, basicamente, uma forma resumida do que eu falei aqui hoje no vídeo, mas é um vídeo que, no geral, eu achei bem bacana, e fica aqui a minha recomendação se você tiver 40 segundos para ver um pouco dos efeitos da rede da redeira Hashgraph. Bom, família, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero de coração que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se vocês curtiram, deixa aquele like para ajudar a Liga Cripto, faz a sua inscrição no canal, ativa o sininho, toda aquela história que você já está cansado de saber, e, mais uma vez, muito obrigado. A gente continua com o nosso canal de Telegram aberto. Se você ainda não está dentro, você está perdendo uma ótima oportunidade de troca-troca de ideia diariamente sobre o mercado de criptomoedas, e é sempre bom ressaltar também que nada que foi dito nesse vídeo e nenhuma informação nesse canal é conselho de investimento para alguém. São só coisas que a Liga, de uma forma geral, aplica no seu dia a dia, e vamos ficar realmente felizes se ajudar você também na sua vida de investimentos no mercado de cripto. Fica aqui o meu grande abraço e até amanhã! Música Música Música